Gustavo Lima e Andressa Suíta reataram por conta dos filhos, seria o melhor para eles? Teria uma cantora tentando ajudar que essa reconciliação seja definitiva? A gente já vai dar esses detalhes sobre o que está rondando por aí, porque tem muita gente dizendo que isso realmente aconteceu e você vai entender se é ou não é verdade, mas eu antes sempre lembro o prazer. Eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil se inscrever. Basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações e, claro, vai clicando no OK e vai dando seu positivo, ajuda a gente aqui na divulgação. A separação do Gustavo e da Andressa está dando o que falar, estava arrumando o cabelo, porque o meu cabelo está muito grande, preciso cortar. Todo mundo tem uma opinião a respeito disso, não é verdade? E muita gente acha que o Gustavo teria traído a Andressa para que esse casamento chegasse ao fim. Eu quero saber de você, você acredita ou não acredita que isso acabou por conta de uma traição? É uma pergunta difícil. E a gente vai agora a essa matéria que está dando o que falar, que a Simone, a cantora Simone, isso mesmo. A cantora Simone, que faz a dupla Simone e Simária, teria sido acionada para tentar salvar o casamento do Gustavo Lima e Andressa Suíta e a justificativa seriam os filhos do casal. Essa matéria foi publicada pelo site da revista Contigo. Simone é acionada para salvar o casamento do Gustavo Lima e Andressa Suíta e diz o seguinte, eu ajudaria. A irmã de Simária disse que ajudaria na reconciliação, mas citou um empecilho para fazer isso. Ou seja, ela citou algo que pode proibir, atrapalhar que essa reconciliação aconteça. Nessa quarta-feira, Simone se colocou à disposição para responder as perguntas feitas pelos fãs nos stories do Instagram. Um pedido em especial foi feito à coleguinha. No entanto, foi bastante recorrente. A irmã de Simária foi acionada pelos seguidores para salvar o casamento de Gustavo Lima e Andressa Suíta, que chegou ao fim abruptamente na madrugada da última segunda-feira. E a reportagem, ela continua dizendo o seguinte, recebi milhões dessas perguntas. Juro para vocês que se eu tivesse contato com eles de ligação, contato de conviver no dia a dia, eu faria isso. Mas as vezes que os vi, foi em camarim de trabalho. Nunca fui à casa deles. Não tive contato mais próximo com eles. Se eu tivesse contato, podem ter certeza que eu ajudaria eles a lutar, resgatar o primeiro amor e lutar por essa família. Eu sei que até a cantora Simária, gente, está que nem a gente, torcendo para que o Gustavo Lima e Andressa Suíta possam voltar por conta dos filhos. Essa é a expectativa que muita gente quer, mas que o cantor já garantiu que não vai ser possível. A notícia está dada. Eu fui Fernando Borges. Eu sou Fernando Borges. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.